No vídeo de hoje eu vou ajudar você que está querendo começar a investir, mas ainda não sabe em qual corretora abrir conta. Então eu vou mostrar as melhores opções disponíveis e eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai dar os seus primeiros passos em direção à sua liberdade financeira. Quem sou eu? Eu sou o Gabriel Barbosa e seja bem-vindo novamente ao canal do Amigo Empreendedor. Então vamos lá, sem muita enrolação eu vou te mostrar qual as melhores corretoras de investimento de 2023 e em qual delas você deve abrir conta. Então começando aqui, primeiro de tudo eu acho importante te explicar o que é uma corretora de investimento. E como eu coloquei aqui, corretora de investimento são empresas atuantes no sistema financeiro e que intermediam compras e vendas de títulos financeiros para os seus clientes. Eu sei, falando assim de forma técnica fica um pouco complicado, mas eu vou tentar simplificar o que é. Então explicando de forma simplificada, corretoras de investimento são basicamente como supermercados. E por que eu estou falando isso? Porque assim como nos supermercados você vai encontrar produtos de fabricação própria e também vai ter produtos que você encontra em qualquer outro supermercado. Para dar um exemplo aqui, eu peguei dois supermercados muito famosos, que é o Carrefour e o Mercado Dia. Ambos têm o mesmo produto, que é o arroz, mas no caso com fabricação própria. É a mesma coisa que acontece nas corretoras de investimento e nos bancos. Se você parar para analisar, cada instituição financeira vai ter o seu produto próprio, como LCI, LCA, CDBs, mas cada um desses produtos são vinculados à sua própria marca. Por exemplo, você não vai encontrar um CDB do C6 no Banco Inter. Então cada um deles tem o seu CDB com valores diferentes, mas vinculado ali à sua instituição principal. E também tem aqueles produtos que são encontrados em qualquer lugar. Por exemplo, vamos botar o exemplo aqui do mercado. Uma Coca-Cola, por exemplo, você encontraria tanto no Carrefour quanto no Mercado Dia, não faria diferença. É a mesma coisa que acontece com ações ou fundos imobiliários. Ações do Banco Itaú, do Santander, da Taesa, fundos imobiliários. Você encontra em qualquer uma das instituições financeiras, contanto que elas têm acesso a B3. Então eu acho que agora deu para você entender. Corretoras de investimento nada mais são do que supermercados. E assim como nos supermercados, eles tentam ter um maior número de produtos disponíveis e atrativos para poder trazer cada vez mais clientes. Detalhe muito importante, todas as corretoras que a gente vai citar nesse vídeo são homologadas pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Ou seja, todas as corretoras que a gente vai falar aqui são certificadas e homologadas. Outra coisa que é muito importante, todos os investimentos feitos no mercado financeiro estão vinculados ao seu CPF. Então caso aconteça alguma coisa com a instituição ou você esteja descontente com a corretora, você pode abrir um pedido de troca de custódia e migrar de forma simples todos os seus investimentos para outra corretora sem ter dor de cabeça. Dito tudo isso, vamos falar agora da nossa primeira corretora. Mas antes eu quero pedir o seu like, que é muito importante para esse conteúdo chegar em mais pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. E porque, meu amigo, dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo. Não sei se você percebeu, mas esse conteúdo aqui no formato de vídeo aula só é feito em conteúdos pagos. Então você está tendo conteúdo pago de forma gratuita e a única coisa que eu te peço é um like em troca que não vai te custar nada. Então a primeira corretora que a gente vai falar aqui é a XP Investimento. A XP é uma corretora gigantesca e hoje é uma das maiores do Brasil. Hoje com a XP você vai ter acesso a um aplicativo muito completo. Além disso, você tem acesso a um assessor de investimentos e acesso a um cartão de crédito, obviamente sujeito a análise de crédito. O ponto negativo é que na XP você tem uma taxa de corretagem de R$4,90 por ordem. E isso válido apenas para compras de ação, tá? Então investindo em fundos imobiliários, títulos de renda fixa como CDBs, LCIs ou até mesmo títulos do Tesouro Direto, você não tem cobrança de corretagem. Mas toda vez que você lançar uma ordem para fazer a compra de uma ação, você vai ter um custo de R$4,90. Como eu coloquei aqui embaixo, ela é uma excelente corretora, porém não é a mais indicada para quem está iniciando, principalmente com pouco dinheiro. Então se você é aquela pessoa que está investindo R$100, R$200, R$500, R$1.000 por mês, eu acho que a XP ainda não é a corretora ideal para você. Mas agora eu quero saber a sua opinião, você investe pela XP? Qual que é a sua opinião sobre ela? Deixe aqui nos comentários. A segunda corretora que nós vamos falar aqui é o BTG Pactual. Hoje o BTG Pactual é o maior concorrente da XP Investimentos e nele você conta também hoje com cartão de crédito também sujeito a análise de crédito. Além do aplicativo bem completo, o que você também encontra no BTG Pactual é uma conta de investimentos conjunta, então se você quiser investir ali junto com seu cônjuge ou com filhos ou com algum dependente, você consegue fazer. Mas assim como na XP, você tem um custo de taxa de corretagem de R$4,90 na compra de ações. Um grande diferencial é que quanto maior for o valor investido, menor vai ser o seu custo de corretagem. Mas assim como a XP, é uma excelente corretora, porém não é indicado para quem está iniciando, principalmente com pouco dinheiro. Mas deixe aqui nos comentários, você investe pelo BTG Pactual? Qual é a sua opinião sobre ele? A próxima corretora de investimentos que nós vamos falar aqui é a NuInvest. Para quem não sabe, a antiga Ex-Invest foi comprada pela Nubank e agora se chama NuInvest. E na minha opinião, a principal vantagem da NuInvest é o aplicativo que é extremamente intuitivo. Várias vezes quando você vai comprar algum ativo, ele te dá uma breve explicação, como por exemplo, se você for comprar ações do Itaú, ele vai te falar quanto tempo existe o Itaú, quantos funcionários tem. É bem legal, é bem intuitivo para aquela pessoa que está iniciando ali na jornada como investidor. E o melhor de tudo é que na NuInvest você tem taxa zero de corretagem. Sendo assim, essa é uma excelente opção para aquela pessoa que está iniciando. Inclusive, quando eu estou dando mentorias de investimento, a NuInvest é uma das corretoras que eu indico para os meus mentorados. Falando nisso, se você quiser acessar a minha mentoria, é só você entrar na lista de espera que vai estar aqui na descrição. Mas e aí, você já faz investimentos pela NuInvest? Qual é a sua opinião sobre ela? Deixe aqui nos comentários. A próxima corretora que nós vamos falar aqui é a Rico. Para quem não sabe, a Rico também pertence ao grupo XP Investimento. A Rico tem um bom aplicativo, ele não é tão intuitivo quanto o da XP, mas ele é muito bom. Ele também conta com cartão de crédito com diversos benefícios, mas ele também está sujeito a análise de crédito. Porém, na Rico você tem taxa zero de corretagem. Sendo assim, a Rico também é uma excelente opção para aquela pessoa que está iniciando no mundo dos investimentos. Inclusive, ela é uma das corretoras que eu indico muito ali nas minhas mentorias. Aí vai variar muito do que a pessoa está buscando. Já aproveita e deixa aqui nos comentários se você já investe pela Rico e qual é a sua opinião sobre ela. A próxima corretora que nós vamos falar aqui é a do Banco Inter. No Banco Inter, você tem conta corrente de banco atrelada à conta de investimento. Então, para aquela pessoa que gosta de ter tudo unido num único aplicativo, o Banco Inter pode ser uma excelente opção. Uma ótima vantagem é que no Banco Inter você também tem taxa zero de corretagem. Porém, a parte de investir em renda variável pelo Banco Inter deixa a desejar. Porque quando você vai fazer investimento em ações ou fundos imobiliários no Banco Inter, ele abre um mini home broker. E é um pouco confuso, principalmente para aquela pessoa que está iniciando. Então, na minha opinião, ao meu ver, eu achei pouco intuitivo. Agora, na parte de investir em renda fixa é excelente, é muito fácil, é muito simples de mexer. Eu acho que eles deveriam deixar um pouco parecido, na verdade. Mas, enfim, essa é a minha opinião sobre a corretora do Banco Inter. Acredito que logo, logo eles vão dar uma mexida nisso e vai ficar um pouco mais intuitivo. Mas e aí, qual que é a sua opinião sobre a corretora do Banco Inter? Deixa aqui nos comentários. A próxima corretora que nós vamos falar aqui é a Clear. Para quem não sabe, a Clear também faz parte do grupo XP Investimento. Na verdade, ela foi a pioneira das corretoras que tinham taxa zero de corretagem. Então, na Clear, você vai ter um aplicativo muito aprimorado. Eles fizeram uma baita atualização. Ele está muito bonito, muito intuitivo, muito fácil de mexer. Como já era de se esperar, você também tem taxa zero de corretagem. Está errado isso aqui. Apresenta com S, não é? Não é com Z. O que está com Z essa bosta? O ponto negativo é que o aplicativo ainda apresenta alguns bugs. Então, vira e mexe, ele está travando, ele fica um pouco mais lento. Mas assim, dá para usar, tá? Não é nenhum grande problema, não. E um outro problema é que você quase não encontra opções de investimento em renda fixa. A Clear é uma corretora voltada para aquela pessoa que quer renda variável. Então, você quase não vai encontrar produtos de renda fixa. Mas e aí, você investe pela Clear? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Tá, Gabriel, legal, mas qual que é a melhor opção? Então, vamos lá. Primeiro, não se prenda a isso. Eu digo isso porque eu conheço pessoas que não começam a investir porque não sabem em qual corretora abrir conta. E eu preciso te alertar que esse é o menor dos problemas. Em tese, todas as corretoras são iguais. Então, não se prenda muito a isso. Se você não é um iniciante, se você já tem mais de 200, 300 mil reais investidos, eu acho legal você investir pela XP ou pelo BTG Pactual. Isso porque você vai ter alguns benefícios que você não vai ter em outras corretoras. Agora, se você está iniciando como investidor, eu recomendo uma dessas duas aqui. Ou a Rico ou a Nu Invest. E aí, depende muito do que você está buscando. Se você está buscando uma corretora que você vai ter acesso a cartão de crédito, que você vai ter acesso ali a cashbacks, aí você tem que ir para a Rico, porque a Nu Invest não oferece isso. Porém, se cartão de crédito não é uma coisa que você está buscando, mesmo porque para você ter acesso a cashbacks, você precisa ter o cartão de crédito, então a Nu Invest é a melhor opção. Isso porque ela te entrega uma plataforma muito mais completa e muito mais intuitiva, trazendo mais informações para você aprender como é que funciona o mundo dos investimentos. Quando eu iniciei, não existia a Nu Invest. Então, eu comecei pela Rico. Mas hoje, se eu estivesse iniciando, eu iria pela Nu Invest. Mas essa é a minha opinião, beleza? Mas agora, eu quero saber de você. Por qual corretora você vai iniciar? Ou se você já iniciou, qual corretora você usa? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos. Então é isso. Esse foi mais um vídeo meu. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Caso tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui a gente tem dois vídeos por semana. E caso você queira se conectar comigo, você pode acessar abaixo aqui na descrição o meu canal do Telegram ou o meu Instagram. Qualquer dúvida, você pode me chamar no direct também, beleza? Então isso é tudo. Até o próximo vídeo. Fui!